E aí galera, beleza? Fê Batista aqui, e bom galera, estamos aqui jogando A Lenda do Herói Um jogo produzido por youtubers, por brasileiros, pelos Castro Brothers Sim galera, muitos de vocês já conhecem e foi lançado recentemente o jogo completo agora Você pode encontrar ele na Steam E beleza, vamos aqui jogar Eu já joguei o comecinho só pra pegar o jeito E pra quem não conhece galera, o jogo A Lenda do Herói É um jogo onde as suas ações no jogo cantadas, são representadas pela música Então presta atenção um pouquinho aqui, calma Calma As ações vão ser cantadas pela música, calma Muita coragem com a habilidade se sente E bom, é um jogo muito legal galera, é bem nostálgico assim, o estilo do gráfico é muito bonitinho Tem toda uma questão de passagens secretas, ó, lá embaixo tem uma passagem secreta ali, ó Onde eu tô apontando lá pra baixo É muito legal galera, é muito bom esse jogo E é muito doido você jogar e você cantar da música É estranho, mas é muito legal Calma E se vocês quiserem galera, eu posso trazer mais vídeos sobre A Lenda do Herói Ó, aqui tem uma passagemzinha secreta Beleza Aqui, calma Ó Beleza Isso aqui é uma... é um mecanismo que a gente ativa galera, pra liberar a ponte Aqui Não sei se vocês lembram, mas eu trouxe um vídeo sobre a beta desse jogo E eu joguei o comecinho pra mostrar pra vocês E pego uma parte daqui Eu acho que o vídeo acabava... acabava depois dessa parte se não me engano Beleza, vamos aqui Beleza, vai, 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 vai Uou O cara aqui galera, é o melhor, ó Calma, 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 não, 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 toma Beleza, liberei Ótimo, se não me engano tem mais uma lá em cima Ali ó, tem mais uma ali, ótimo E meu, é muito doido pensar galera Que esse jogo foi feito totalmente por brasileiros E tá sendo um dos mais populares da Steam Se você entrar na Steam vai tá lá A venda, e é uma coisa muito legal Eles tão tentando produzir agora em inglês E meu, imagina que doido Um jogo feito por brasileiros e internacional É bem difícil você achar isso ultimamente E outro, foi feito totalmente por youtubers Com o apoio da galera Eu fui um dos apoiadores, eu doei pra esse jogo ser feito E beleza, vamos aqui pra próxima parte Se não me engano no vídeo da beta que eu tinha feito Eu parava aqui, tipo agora Então vamos continuar aqui com a lenda do herói Qual que é isso aqui? Fortaleza Pessoienta Ato 3 É, eu não tinha chegado até aqui não Beleza É tão bonitinho galera Olha, novo bicho, novo bicho Beleza Aqui galera, eu sou muito Aqui o cara é a lenda O cara aqui é a lenda do herói Beleza, tá É um castelo Mandou uma exploradinha basca aqui Ai, só porque eu falei eu tomei dano Tá, tá fechado Beleza Carreguei o poder Aqui galera, você também tem alguns itens, poderes Eu como comecei faz pouco tempo Na verdade essa daqui é tipo a primeira fase Eu só tenho o poder da bola de fogo E do escudinho Tá Tá, já taquei o bicho lá Ótimo Galera, eu não to pegando tanta moeda Porque eu já tenho muito Beleza Assim, eu não to me preocupando tanto com moeda Por enquanto A gente pode usar o nosso escudo Pode usar o nosso poderzinho da bola de fogo Mais uma serpente Beleza Aqui Ótimo Completamos ali Beleza Calma Ótimo Ótimo, tá Essa daqui tá fácil Tá fácil O ruim galera De gravar É porque Ou você fala Ou o jogo fala E não tem muito como controlar O que o jogo vai falar Então eu tento ficar quieto Pra não atrapalhar a narrativa Que cobrinha bonitinha Hum Ai que cobra fofinha Eu gostei Que Que Ótimo E galera Eles também vão lançar os bonequinhos Do Do jogo da lenda do herói Eu com certeza vou pegar Porque não é uma coisa tão bonitinha Tão fofo Que Pau 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 Que ótimo Eu gostei muito dessa cobra Ela é tão fofinha ali Beleza Achamos mais um Mais um bottom aqui Subimos A gente tá chegando no topo Pelo menos A gente tá chegando no fim Olha só que bonitinho galera Calma, calma Olha a animação que bonitinha Muito bonitinha Beleza Subimos Ai Aqui Ótimo Faz sentido Faz sentido Aqui Eu não vou pegar aquilo galera Porque senão vai ter que descer Eu já tô Eu já tô com 10 vidas aqui galera Ai Aqui é bala Ótimo Tá Isso aqui já é novo Essa estátua de fogo Tá Essa fase aqui tá bem grande E ela tá bem extensa Tipo tá Ela tá É alta Essa Ah tá É por aqui Certo É aqui Beleza Não 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 Calma, 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 calma Vem, 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 vem Plataforma Boa, boa, boa Bora subir aqui galera Lembrando galera Que esse vídeo tem 1080p 60fps Como a minha facecam Você quer ter a melhor qualidade de vídeo Aqui Não, não, não Isso, boa Tá Eu perdi o coraçãozinho Mas não tem problema Será que acabou a fase? Opa Olha 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 Acabou a fase Boa Tá A gente matou A gente Tá A gente matou bem Beleza A gente não pegou nenhum baú Nenhuma nota Ótimo Ótimo Boa, boa É que também não tô explorando tanto Porque é mais pra gravar Se fosse pra explorar Nossa Demorei uma hora Nessa fase aqui Vamos pra próxima Calma Tem alguma coisa pra esquerda? Ia ser louco se tivesse alguma coisa bem aqui, né? Tá É estranho porque tá quieto Tá muito quieto Pronto, pronto Só um barulhinho assim, ó Pronto Eita É agora É agora É agora Tá Como que eu mato esse bicho aqui? Beleza Tá Bolas de fogo Ótimo Ei Uou Como que eu bato nela? Ai meu Deus Eu tô com medo Eu tô com medo Eu tô com medo Tá Beleza Eu tenho que achar o ponto O ponto O ponto dela Ah tá Entendi Eu lembro Eu lembro Eu lembro Eu lembro Bom Errei Não Não Beleza 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que ótimo Vai Vai Pode 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 Vai 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 Amiga Vai Amiga Rebola Tá bom Não rebola Não rebola Amiga Aqui 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 Vai Tchumba Beleza Beleza Ótimo 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 Agora vai Agora vai Agora vai Agora vai 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 Boa 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 Tudo bem que a gente só tá com meio coração de vida Será que a gente consegue galera? Ou se eu conseguir matar vai ser bem louco? Eu não lembro como Tá É só assim Beleza 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 Ótimo Só Só na questão do 1 2 1 2 1 2 1 2 Vai 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 Tchumbas Beleza Vai Engole esse foguinho aí Engole o foguinho Desmaia 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 Ai meu Deus Ela mudou de cor Tá Agora ferrou Agora ferrou Agora ferrou Beleza Acalmou Ótimo Só Só não vai pro chão Amiga Só não vai pro chão Tá Ela foi pro chão Bombas Tchumbas Chumbas Não Estava com meio coração de vida Galera Estava com meio coração de vida Agora a gente mata Ah Amigo Amigo É agora Ah Cobrinha 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 Se prepara Cobrinha Aqui ó Não vou deixar você triscar o dedo em mim não Não vou deixar você triscar o dedo em mim não Boa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos Vamos cobrinha Vem Vem Beleza Foi Tchum Tchum Beleza Vai Só Gospa o foguinho Já veio aqui Só Não Não foi Pumba Boa Quase Por pouco que não dá tempo Eu fiquei com medo Eu fiquei com medo Toma 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 Beleza Isso Solta os foguinhos Eu sei que você tá brava Amiga Eu sei que você tá brava Fica brava comigo não Amiga Fica brava comigo não Vem 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 Dá um abraço aqui no pai Beleza Agora cospe o foguinho Cospe o foguinho Cospe o foguinho E chumbas Engole o foguinho Boa E galera Se vocês quiserem Eu posso trazer mais vídeos Da lenda do herói Ou se vocês quiserem Eu posso tentar zerar Aqui pra vocês Ó Ai Que bonitinho Beleza Calma Calma É agora Ela vai Volta E vai Tá Ela vai Volta e vai. Pensei que ela só ia e voltava. Vai, cospe o foguinho, cospe o foguinho. Vai, pumba! Engole o fogo. Isso, vem, 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 só cai, 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 só cai. Beleza. Mas ela caindo mais uma vez, é GG nosso. Aqui. Ô, tá, por pouco. Vamos, vamos, vamos. Dá o rodopio, amiga. Ela vai, volta e vai. Beleza. Subiu, joga a bola de fogo. Já carrega aqui. Já carrega porque o negócio tem que ser, ó. Uou! Uou, 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 uou. Matamos. Boa. Vai, vai, vai. Explode, coração! Beleza. Ô, só isso de moeda? Só isso. Castelo da cobra gigante construído em do lado da era X, engenheiro responsável, escamona e cobra. Esse castelo não aprisiona humanos há 380 dias. Olha lá. Aqui a princesa está em um outro castelo. Mas, galera, eu mostro o vídeo por aqui. Se você gostou, deixe o seu like, seu favorito. E até o próximo vídeo. Fui! Tchau! Tchau! Tchau.